Música Música Mandaram chamar o véio Só pra ver o que ele dizia A policia levou uma carga Dos doutores que servia A vacuna dona Vidalina Junto com seu perimia Esperaram lá no fórum Na alta categoria Perguntaram pra mocinha Que idade ela trazia Ela foi a responder O vídeo no vídeo Música A velha disse que não O doutor não consentia Foi um papapá danado Uma de filha discutia O baiano dos armados Ali perto do delegado A pessoa de volta do ar Morena defende Música Música Foi tomando a providência Conforme a lei prometia Porque eu tinha dinheiro Contra a dica de valida Muita roupa no sonho Por causa de lei nascida Nada deu um tratamento Porque o velho não queria A roupa já mandou o rio Do doutor Cintra Garcia Muita roupa de vizinho Mostra a minha teoria Música Fala o velho perdeu A bala sua barba até tremia Tava tiro sem saber Pra que lado a balaria Fala que bacana Jornada eu perdendo Toda tá jogada Mas a rio é na caixada É da sangue que tem A doza pediu perdão Ai 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 Ele falou que não se dizia Ai 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 Foi, foi eu que te criei Você sabe Minha filha Você também já conhece Pra lhe dar minha mania Sou que nem isso é de ouro Só morro se foi espadinha E eu revolvo e não respeita Quem tiver na pontaria Já me agamei um banheiro Ainda não fiz o que eu queria Você também já me escapa Que me foi dessa maria Eu tenho uma dança Mas eu surprei da minha magia A velha vida E os serviços Com Deus na sorveteria Por causa desse batido Hoje eu sou um velho perdido Pois eu não tiro No filho de mó Que o resto dá para mim Minha filha Minha filha Minha filha